Fala galera, mais um vídeo aqui do meu canal Gamer, e hoje estou com vocês, mais um vídeo aqui do meu canal, e hoje estou com vocês, mais um vídeo aqui de Friday Night Funk, que eu sei, que eu parei, né, eu simplesmente sumi, mas é preguiça, eu só quero dizer isso, porque eu tinha vídeo sim pra editar, só que, né, preguiça, sabe? Mas agora estamos com o mod do Garcelo, estou planejando trazer me de fight aqui pra vocês também, o mod do Garcelo tem uma história triste, eu vou tentar dublar, eu vou tentar, eu vou tentar dublar, e eu sei, eu sei um pouco, eu sei a história, eu vou tentar dublar pra vocês, então bora lá, eu joguei, eu limite, eu joguei sim, mas eu não joguei a wiki em si, eu joguei no freeplay, velho, então bora, mano, wiki G, de Garcelo, né, eu tenho umas 4 músicas, só queria dizer que, como eu já me confundi, tracks, ali, no canto, não é, não é uma música, eu já me confundi com isso em alguns vezes, bora, wiki G, leds a good Bip, qual foi, carinha, o cigarro chamou a atenção? Bibop, bem massa, cara, você deveria tentar Bibop, você tem certeza? Qual é, mano? Bibop, Deve experimentar, quer saber? Se você me derrota numa batalha de rap, eu te deixo na boa Tá fechado? Bibop, bop, bop Ah, isso vai ser bom, então, hora do show! Só não se importe com eu fumando um pouquinho Acalma os nervos, cara Bora lá, pra ver de um programa Bop, bop, bop Bop, 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 bop Ava, 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 ava Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.